Na análise de variância, nós vamos comparar a média, o resultado média, de mais de duas amostras. Então, olha só, a gente já falou como comparar, através do teste T para uma amostra, o resultado médio de uma amostra com o valor de referência. Também falamos, no teste T para duas amostras, como comparar o resultado médio de duas amostras. Agora, nós queremos, através da análise de variância, comparar o resultado médio de mais de duas amostras. Então, imagine que eu queira comparar o resultado de três, quatro, cinco, seis, sete amostras diferentes, sempre analisando o mesmo fator, o mesmo indicador, o mesmo indicador de resultado. Por exemplo, o nosso índice de consolidação de tubos, da empresa Voitoleps. Vamos para o nosso exemplo, para a gente ver como que a gente pode comparar, então, fazer essa comparação com a análise de variância. Então, outro fator identificado durante o projeto como uma possível causa é a diferença de desempenho nas linhas de produção. Na Voitoleps, o layout na área de produção é separado em quatro linhas, linha verde, azul, vermelho e amarelo. A linha vermelha, por exemplo, recebe os tubos coletados para exames hematológicos. E a linha azul recebe os tubos coletados para exames parasitológicos e de uroanálise. O Greenbelt fará uma análise de variância para determinar se o desempenho médio das linhas é igual, ou se pelo menos uma linha possui desempenho significativamente diferente das outras. Então, a hipótese nula, que é a minha igualdade, é que o desempenho da linha verde é igual ao da linha azul, que é igual ao da linha amarela, que é igual ao da linha vermelha. E a hipótese nula, que é o da diferença, é que pelo menos um desempenho médio é significativamente diferente. Então, o que está acontecendo aqui agora? A suspeita é que o meu índice de consolidação de tubos pode ser diferente, pode ser melhor ou pior, dependendo da linha de produção, porque cada linha de produção trata de um exame específico. Por exemplo, a linha vermelha faz os exames hematológicos, mas a linha azul faz os exames parasitológicos. Então, pode ser que por causa dessa diferença, por causa da especialização de cada linha de produção, eu tenha resultados diferentes no meu índice de consolidação de tubos. O que nós vamos testar aqui é o seguinte, se os resultados são semelhantes para todas as linhas, ou se pelo menos uma linha tem um resultado médio significativamente diferente. Sendo significativamente diferente, ele pode ser diferente porque ele é muito melhor ou muito pior do que das outras linhas. Então, a regra de decisão continua a mesma. Considerando que o nosso alfa é 0,05, o p-valor, quando ele for menor do que 0,05, nós vamos rejeitar a hipótese nula. E o p-valor, quando ele for maior ou igual a 0,05, nós não rejeitamos a hipótese nula. No gráfico que o Minitab apresenta para a gente, nós já percebemos que existe provavelmente duas linhas, a linha verde e a linha amarela, que possuem resultado significativamente abaixo ou significativamente pior do que os resultados da linha azul e da linha vermelha. Então, pode ser que realmente exista diferença entre os resultados do meu índice de consolidação de tubos, dependendo da linha de produção. Agora, a gente não pode depender somente desse gráfico, que é muito visual, ou ter uma análise mais subjetiva. Eu preciso de fazer, de fato, o teste de análise de variança e verificar o meu p-valor. Se ele for muito baixo, menor do que 0,05, então essa conclusão que eu tirei do gráfico vai se confirmar. Vamos ao resultado, então, da análise de variância. Então, olha só, a hipótese nula que a minha igualdade é que todas as médias são iguais. E a hipótese alternativa é que, no mínimo, uma média seja diferente. O meu p-valor, então, é igual a 0, ou seja, eu concluo que eu rejeito a hipótese nula e fico com a hipótese alternativa. E a hipótese alternativa é que, no mínimo, uma média é diferente. Pelo gráfico, na tela anterior, então a gente entende que o teste de análise de variância deu um p-valor baixo, porque a gente acredita que, na verdade, a linha verde e a linha amarela têm um resultado significativamente pior do que o da linha azul e da linha vermelha. Entre a linha azul e a linha vermelha, eu já não enxergo tanta diferença, mas eu posso afirmar que a linha verde e a linha amarela, com certeza, estão piores, já que o meu p-valor é igual a 0 e eu fiquei com a hipótese alternativa que, no mínimo, uma média é significativamente diferente. As perguntas da nossa atividade, então, são qual é o p-valor do teste, com base na regra de decisão, qual foi a conclusão do Greenbelt e quais linhas estão com resultado visivelmente piores. Nós vamos para a tela do Minitab para, então, fazer a análise de variância e depois voltamos para a tela do PowerPoint para a gente ver o gabarito. Então, na tela do Minitab, nós temos aqui, na coluna 9, 10, 11 e 12, os valores coletados do índice de consolidação de tubos para cada uma das linhas da empresa VoitoLabs. Para a gente, então, trabalhar com a análise de variância, nós vamos clicar no menu Start. Dentro do menu Start, ir em A Nova e escolher um fator. Por que nós estamos escolhendo A Nova para um fator? Porque nós estamos trabalhando com uma variável Y, que é o índice de consolidação de tubos, estamos usando o fator linha de produção para estratificar essa variável Y e verificar se o resultado dessa variável Y é diferente dependendo da linha de produção. Então, esse é o meu um fator. Bom, vamos clicar, então, na opção um fator. Nessa tela do Minitab, nós precisamos perceber que os nossos dados estão preenchidos, cada informação, em uma coluna separada. Então, no menu Suspenso, os dados de respostas estão em uma coluna separada para cada nível de fator. Eu vou precisar de escolher essa opção. Isso vai abrir uma janela para que eu possa escolher as quatro colunas que representam as minhas quatro linhas de produção. Então, eu vou escolher na ordem linha verde, linha azul, linha vermelha e linha amarela. Agora, eu vou clicar em Opções para verificar se está selecionada a opção Assumir Variâncias Iguais. É importante a gente garantir que essa opção está selecionada, porque existe essa pré-definição de que cada resultado de cada linha de produção deve ter uma variabilidade similar. Porque com variabilidade similar, eu vou conseguir, então, fazer uma análise do patamar médio de cada uma e aí realmente comparar se esse patamar médio de pelo menos uma das linhas de produção é significativamente diferente. Então, isso já está selecionado aqui para a gente, está tudo ok. Basta eu clicar em OK e clicar em OK novamente para finalizar. Então, eu tenho aquele nosso gráfico, onde a gente já tinha suspeitado de que linha verde e linha amarela possuem resultados inferiores às outras duas linhas, mas eu preciso aqui na session, no Minitab, nessa minha tela aqui de fundo branco, e realmente verificar o p-valor da minha análise de variância. E aí, o p-valor é igual a zero e sendo zero, eu rejeito a hipótese nula, fico com a hipótese alternativa e acabo concluindo que, pelo menos, uma linha de produção possui resultado significativamente diferente. O que a gente já tinha suspeitado por causa do nosso gráfico, ok? Voltando para o PowerPoint, então, vamos ao gabarito da atividade. Qual é o p-valor do teste? P-valor é igual a zero. Com base na regra de decisão do teste, qual é a conclusão? Que nós rejeitamos a hipótese nula e concluímos que, pelo menos, uma linha de produção possui média significativamente diferente. E quais linhas de produção estão com resultados visivelmente piores? A linha verde e a linha amarela, que a gente tinha observado no gráfico. Com isso, então, a gente conclui. Obrigado. Obrigado.